Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é um vídeo em comemoração dos 27 mil inscritos aqui do canal. Chegamos finalmente a marca de 27 mil inscritos e nós desbloqueamos hoje a biografia de Robby Keane, o filho de Johnny Lawrence da série Cobra Kai, galera. E no vídeo de hoje nós vamos contar então a história de Robby Keane, esse personagem tão controverso e até mesmo até incompreendido por alguns. O Robby é aquele tipo de personagem que ou você ama ou você odeia, mas hoje vou dar a possibilidade para vocês fazerem um exercício de empatia e se colocarem no lugar do personagem para vocês saberem se talvez vocês não seriam iguais ou até mesmo piores do que ele. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Robert Swayze Kim, nascido em 4 de fevereiro de 2002 na cidade de Rosita, na Califórnia. Já ao nascer, Robby teve o seu primeiro momento de abandono do seu pai, o ex-campeão do torneio Joe Valley, Johnny Lawrence. Johnny não foi vê-lo ao nascer porque estava muito bêbado do outro lado da rua no momento do seu nascimento. Robby não foi fruto de um amor verdadeiro, nem ao menos de um relacionamento entre seus pais. A sua mãe, a Shannon Keane, desde muito jovem, sempre teve problemas com o alcoolismo, além de problemas em manter relacionamentos e vínculos. Em algum momento, ela e Johnny se envolveram e Robby foi o fruto desse encontro de duas pessoas perdidas na vida. Robby não aprendeu o verdadeiro significado do que era ter uma família. Diante do abandono, Robby acabou se tornando um garoto sozinho e problemático, tendo que muitas vezes exercer o papel de responsável na sua casa, já que tinha um pai ausente e uma mãe que sequer conseguia cuidar da própria vida. Em sua infância, Robby ainda sonhava em ter um pai mais presente. Isso se vê pelas fotos e desenhos que ele mesmo fez para o pai, algumas das poucas lembranças que Johnny Lawrence tem da infância do seu filho. Toda essa sequência de abandono e negligência fez com que Robby fosse se tornando um garoto cada vez mais problemático, e que acreditava cada vez menos nas pessoas. Momentos antes de vermos Robby na série Cobra Kai, o garoto já não acreditava mais em amizade ou até mesmo em amor, e ele tinha se tornado um rebelde que sobrevivia de pequenos golpes e furtos, e sobrevivia na marginalidade tentando manter ele e a sua mãe em segurança, já que ela vivia em bares e com namorados cada vez mais abusivos. Ser vilão muitas vezes é apenas uma questão de perspectiva, e a vida às vezes lhe coloca em caminhos onde não há opções. Ou as opções estão ocultas, ou sequer lhe foram apresentadas. Numa última tentativa de se reconectar com seu pai, Robby procura no recém-inaugurado do Ojo de Karate, o Cobra Kai, onde ele encontra o seu pai Johnny Lawrence ao lado do seu aluno Miguel. E nos olhos do seu pai ele enxerga algo que ele nunca tinha visto, um carinho e orgulho vindo do seu pai, mas não era por ele, era sim pelo seu aluno Miguel Dias. Mesmo assim ele hesita, mas dá o próximo passo. Só que ele vê o seu pai dando de presente para o seu aluno o seu kimono de treinamento, algo que era guardado por ele com muito carinho e ao registro dos momentos de glória na vida de Johnny Lawrence. Um garoto que só conheceu o abandono e rejeição, acaba por pensar que seu pai não merece diálogo, e sim vingança. E essa vingança ele vê ao se aliar com o maior rival do seu pai, Daniel Larusso. E em Daniel ele conhece algo que nunca havia experimentado antes, o acolhimento, respeito e a preocupação. Daniel se torna algo muito mais do que um chefe, do que um patrão. Daniel colocou o Rob para trabalhar na sua empresa, mas ele acabou se tornando seu sensei. E ele acaba também se tornando uma figura paterno para Rob, algo que ele nunca teve antes. Porém um acidente traria Rob para mais um abismo, onde ele se sentiria sozinho e abandonado. Ao tentar evitar a grande briga na escola e tentar apaziguar o momento tenso, ele foi derrubado por Miguel, que já era um desafeto devido ao seu relacionamento anterior com a Samanta Larusso, filha de Daniel, e principalmente pelo sentimento de troca pela relação com seu pai. O confronto entre Rob e Miguel teve consequências quase fatais. Após uma grave lesão, Miguel foi internado, foi hospitalizado, com suspeitas de que nunca mais voltaria a andar. Rob fica desesperado e decide que o melhor caminho é fugir. E nesta fuga ele é encontrado por Daniel Larusso, que decide ajudá-lo. Mas a ajuda de Daniel coloca Rob em um reformatório para jovens infratores, mais uma derrota na vida de Robert King. Sua namorada Samanta Larusso liderou o movimento para arrecadar fundos para a recuperação do seu principal rival. E esse é mais um motivo para Rob se sentir traído. Rob agora é um garoto perdido, sem rumo, por conta de uma sucessão de abandonos e fracassos, desde o dia que ele nasceu até o pior momento da sua vida. Devido a tudo isso, ele não consegue ver o lado bom das pessoas. Ele apenas enxerga nas pessoas possíveis candidatos para decepcioná-lo novamente. Mas toda a sua vida poderia ser completamente diferente se não fosse por um único acontecimento. Um acontecimento que se não existisse, afloraria toda a bondade que sempre vimos intrínseco no personagem. E foi a morte da sua avó, Laura Lawrence. Se a sua avó não tivesse falecido alguns dias antes do seu nascimento, provavelmente Johnny estaria presente durante o nascimento de Rob. Ela faria de tudo para que os pais de Rob se dessem melhor e dessem uma criação melhor para o pequeno Rob. E ela provavelmente obrigaria Cid a dar uma boa educação para o garoto. O Rob nunca foi um vilão. E por mais que tenha cometido atos questionáveis e até mesmo condenáveis, sempre foi evidenciado o seu bom coração e o seu senso de proteção. E assim sendo, esperamos que na quarta temporada essa bondade aflore e ele consiga viver em paz, principalmente consigo mesmo. Só que mais uma vez, a vida irá deixar a visão de Rob distorcida. E desta vez, distorcida pelo mal encarnado na figura de John Kreese. Depois de aprender muitos dos ensinamentos do Miyagi-Do, Rob agora está sobre a tutela de John Kreese. E isso pode fazer o garoto ficar ainda mais problemático, mas ao mesmo tempo se tornar um dos grandes favoritos para o próximo torneio. Que é o torneio que pode definir a permanência do Dojo Cobra Kai e de John Kreese no Valley. Mas tem muito mais em jogo além do que uma medalha ou um troféu de um torneio, que é a relação entre pai e filho. Esse foi o resumo da biografia do Rob. Então se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, deixe o seu comentário também. E não deixe de compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades da cultura pop, principalmente dessa série maravilhosa chamada Cobra Kai. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.